ó... oor, oor, po pó porque a mulher gosta de fofocar? não, ou... eu sou mulher eu sou mulher, eu sou mulher eu sou mulher, eu sou mulher, por que eu sou mulher? eu falei fofocar? eu falei fofocar? eu falei fofocar? mulher gosta de ficar conversando mulher gosta de conversar mais mulher gosta de conversar mais eu nem to falando contigo tu fala, tu fala de educação Tu fala de educação e tudo foi educado agora Tu fala de educação Não, tu fala de educação e não foi Deixa eu falar Deixa eu falar A gente quer homem A gente não fica com essa conversa Peraí, homem não faz fofoca? É só mulher que faz fofoca? É só mulher que faz fofoca Eu já falei que homem é mais fofoqueiro que mulher Eu não já falei que homem é mais fofoqueiro que mulher Então não tem diferença dele Então não tem diferença dele pra gente Amanhã eu ia pegar merda de cavalo Não faz isso Não faz isso Não, a água pode jogar Não, vai molhar o baú dele inteiro Ele vai ver o inferno aqui Ele vai ver o que é que é que é Se ele quer parecer, ele tá achando que Eu falei, vamos tocar o terror Não se vê mais nas redes sociais dele Ele falando da vila Não se vê ele falando de absolutamente nada Ele só posta as viagens, os carros que ele compra As joias que ele compra As marcas que ele tem É só isso que ele posta É só dessa forma que ele aparece Não é à toa que ele passou por uma depressão Não foi à toa Porque ele é tão raso, tão raso Mas tão raso quanto um pires Então, ou seja, ele deveria no mínimo No mínimo, colocar um pouco mais a mão na consciência E conseguir observar pra qual caminho ele tá levando a vida dele E não simplesmente só todo mundo aplaudindo Porque, ai Na sequência da votação Com o rabo pro alto tomando pressão Ola vai na sequência da votação Com o rabo pro alto tomando pressão E na sequência da votação Com o rabo pro alto